Você sabia? A maior árvore do mundo é uma sequóia gigante, que está em uma floresta do norte da Califórnia, nos Estados Unidos. A árvore apresenta incríveis 115,55 metros de altura, o equivalente a aproximadamente um prédio de 40 andares. Ela foi descoberta em 2006, mas sua localização exata não foi divulgada para evitar que turistas degradem a área.